...de copiar o patch e depois eu usei o negotinho crafting... ...o prisma. A Sun recebeu o Summon não? É agora que eu to vendo. É aqui, bote mais. Olha o que eu virei. Olha aí os grãos dos dois machados, cara. Meu Deus. O Summon não chegou, acho que bugou aqui. Vou tentar trocar de spec. Outro player Summona você. 4, 3, 2, 1... Piorou. Dá um blickstorm aí, cara. Ganão que eu to chuvaço. Nossa. Eu to deslizando. Não, peraí, Chico. Deixa eu tirar a print disso. Eu to gravando isso. Tô fazendo YouTube isso daí, velho. Meu Deus. Pronto. Ele anda com o machado pra frente assim, ó. Parece um... Uma lança lá. Pico. Não ouse me atacar, vero humano. Se afaste de mim, humano. Se afaste de mim. Dos meus criadores do caranguejo com a faca. Não. Acabou. Não. Puta que pariu. Chico, quero ver de protection. Rápido. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô pondo, tô pondo. Caraca. Parece uma punch de body. Só tô escuro. Cacudo andando. Ela no meio aqui, ó. De lado. Dá o link aí. Caraca. Agrobuzz aí, só pra gente ver. Vai lá. Pesquisa no IBGE. Vai, agrobuzz. Caraca. Troca, troca, Chico. Meu Deus. Foi de baça. Eu não aguento, cara. Isso é muito engraçado. Chico, eu tô aqui preparado e todo mundo. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Caraca. By the light. Eu queria soltar a vez de enrave, mas é um cooldown. A parte engraçada é correr com os machados. Mano, minha mesa tá parecendo um tridente, hein. Aí quando eu ando, eu vou... Caralho, véi. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ai, caramba. Ai, caramba. Pena que o negócio foca em mim. Caraca. Caraca. Tudo que tu rei de cheque. Ai, ai. Amor.